Vamos falar de um tema que interessa muitas mulheres que estavam gravidinhas recentemente? Então, meu nome é Daniela Ribeiro, eu sou médica dermatologista e se você esteve grávida ou está grávida e tem interesse nesse vídeo, já curte e compartilha com aquela amiga que tem interesse também nesse assunto. Então, as mulheres depois que engravidam, quanto tempo depois do parto, será que elas podem fazer alguns procedimentos? Gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês disso, tá? Mas praticamente, nem nasceu, a gente já pode quase fazer tudo. Só a gente tem uma limitação com alguns tipos de injetáveis, mas a grande maioria, como até toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador de colágeno, já é liberado na amamentação, tá? Então, pode fazer sim. Além disso, as tecnologias, não preciso falar, né? Lógico que pode fazer. Ultrassom microfocado, laser, etc. Então, a gente consegue tratar as estrias, consegue melhorar a gordurinha, consegue fazer campo eletromagnético pra fechar a diástase, consegue reduzir a gordurinha, tá? Então, tudo praticamente a gente pode inatar. Duas coisas que a gente evita tratar é a pigmentação pós-parto, às vezes manchas como melasma, cicatrizes, que às vezes clareia. Então, a gente espera normalmente três meses pra tratar isso. E também a gente evita alguns tipos de injetáveis que tem risco de cair na corrente sanguínea. Fora isso, tá tudo liberado. Obrigado. 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 Obrigado.